Música Senhor e Senado Não devem ceder Vezes me amegavam Até eu vencer Sim, muito adoroso Não quer retentar Vezes me amegavam Vezes me fugirão Não vai ser a frente Vezes me amegavam Vezes me amegavam Vezes me amegavam Não vai gritar Vezes me amegavam Sem desanimar Sim, pois já te faltam Para compadrer Deus, o impotente Vezes me amegavam Vezes me amegavam Já mais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Sendo a noite ao dia Ele terá a alegria Em teu coração Amém.